Olá, tudo bem? O nosso gênero textual de hoje são as fábulas. Você já viu algum animal falar? Claro que não, né? Mas nas fábulas isso é possível, porque nas fábulas os animais se comportam como se fossem humanos. Os animais são inteligentes e falantes que nos ensinam como devemos nos comportar em diferentes situações ao longo da vida. E agora nós vamos conhecer algumas fábulas, vamos lá? A fábula A Cigarra e a Formiga nos ensina a importância do trabalho e que há tempo para todas as coisas. A fábula A Raposa e as Uvas nos ensina que não é legal desprezarmos aquilo que não conseguimos alcançar. A fábula A Tartaruga e a Lebre nos ensina que devagar conseguimos chegar bem longe. A fábula O Leão e o Rato nos ensina que não devemos desprezar os outros. E na atividade de hoje você vai pedir ajuda ao pessoal de casa e vai escolher uma fábula, fazer um desenho bem bacana sobre ela. Aí você vai mostrar para a tia o desenho, vai falar o nome da fábula e o que ela ensina, tá? Eu estarei aqui aguardando a sua resposta. Um beijo para você. Tchau!